Oi gente, eu sou Silmara Alencar e está começando mais um vídeo no canal Silmara Top 10 Vem comigo! E olha só quem tem aqui hoje, gente Glaucas, linda, magnífica Olha o tamanho delas Maravilhosa! Muitas Glaucas Se você tem interesse nas Glaucas É a sua chance Elas estão no pote 21 Tá? É bem grande mesmo Cheia de filhotes Tá bom? Então assim, se você tem interesse numa Glauca grande dessas Num pote 21 Vai pagar apenas 55 reais São as Glaucas Grande, grande, grande Tá bom? Tem esta linda aqui Eu não sei o nome Virei a câmera Que acho que eu estava do avesso Vocês desculpem aí Olha só Olha só O tamanho das Glaucas Muito linda, né? Deixa eu ver Onde mais eu vou Agora eu vou vir aqui Tem essa linda Tem essas lindas aqui também Eu vou mostrar pra vocês uma linda Olha aqui, ó Gente, essa daqui é a minha queridinha Bem do avesso Essa daqui, ó Que linda Que linda Linda de verde Tá muito linda Deixa eu olhar E olha, gente, a variedade De lindas, suculentas Que temos por aqui Olha só Quanta perfeição Olha só Olha essa que linda Maravilhosa Olha essa Meu Deus do céu São oportunidades Exclusivas Estar adquirindo Tanta lindezas Olha só Olha essa Tanta lindezas Meu Deus do céu São muitas lindezas Em um local só Olha só Uma varinha gata De ripsales Outro ripsale lindo de vizinho Olha esse Que graça, gente É um cacto Sabambaia enorme Lindo demais, ó Esse cacto Sabambaia recheado Desse jeito Você vai pagar a pena A gente tem que tentar mais Mas é cheio Pensa O tanto de cacto Sabambaia Você vai ter para reproduzir Olha aqui E olha aqui Que lindo esse Olha esse Olha esse, gente Que espetáculo novo Olha só Que coisa mais linda É muita lindeza Sabambaia E olha só Quem tem aqui também Olha só Quanta perfeição Olha só Quanta lindeza Essas são as Bromelhas Olha aquela lá Que linda Só uma Mais linda Que a outra Sabambaia Bromelhas Olha essa daqui É uma Flor de cera Essa daqui Eu também não sei O que que é Olha essa Que linda Olha os cactos Cere Que perfeição Gente Olha essa Que bonita Rabo de macaco Bebê Filhotinhos R$24 Qualquer filhotinho De rabo de macaco Bem grosso Bem lindo E bem belo Mais um Cacto Sabambaia Aqui tem essas lindas Aqui que estão Se preparando Para descer Olha só Quanta lindeza Meu Deus do céu Olha só Quanta perfeição Ó Olha só Então Eu vim compartilhar Com vocês Olha as lindas Magníficas Madiba Olha o tamanho Olha o tamanho Dessa Gente Que linda Não sei se está dando Para vocês verem Ó Quanta lindeza Meu Deus do céu Olha só Olha só O tamanho Dessa Olha que tinta Aqui também Uma linda Orelha de coelho Colares de rubi Bastante colares De rubi Esta linda Que eu não sei quem é Olha esse colar de rubi Que diferente Que lindo O que mais temos Por aqui Olha só Só gigante Olha essa Que linda Muito linda Nossa gente Olha o que eu encontrei Aqui Uma rosa Do deserto Nossa Estou encantada Eu acho que é a negra Olha que coloração Maravilhosa Meu Deus do céu Essa eu vou ter que levar Olha só Linda Meu Deus do céu 140 reais Mas é tudo de bom Só tem três Dessa Uma Duas Três E ela é a negra Mesmo Dobrada Lindíssima Olha só Quantas rosas Dos desertos Olha essa Que linda Que espetaculosa Olha essa Daqui Que vermelho Mais lindo Gente Olha Vermelho absoluto Aí você vê Do lado Rosa Rosa Absoluto São muitas Perfeições No local Só Olha essa Que lindeza Olha Tem também A branca Com detalhe Rosa Bem fraquinho Ai gente São lindas demais Passando aqui Para os cápsons Olha esses cápsons Que perfeição Olha que maravilhoso Meu Deus do céu Eu espero que vocês gostem Tá Estou fazendo com muito carinho Muita dedicação Espero que vocês assistam O vídeo todo Se você gostar Você compartilha geral Se você não gostar Não precisa compartilhar Tá bom Eu quero que você compartilhe O que você gostou Se você gostou Compartilha Se não Deus abençoe vocês Do mesmo jeito Olha que linda Olha isso Que coisa mais Magnífica Coisa de Deus Olha Olha esse aqui Sai no enlace Peral Nossa Quanta lindeza Olha isso Olha este Ó Super colorido Com flor Lindo demais Cato Rado de sereia São variedades Que eu vim compartilhar Com vocês Tá Então caso você tenha Interesse Você não esquece De chamar no WhatsApp Tá bom Vou virar para o lado de cá Para mostrar a Comédia Ah gente Estou querendo voltar Lá na preta De novo Estou encantada Voltei Quero nem saber Olha só É uma cor Espetaculosa Muito linda mesmo Amo demais Ver pelo rosa É quando eu vejo Uma cor dessa Não tem como Olha só Tapete pérsia Gente Que lindo Meu sonho Era ver ela aberta Nunca tinha visto Estou encantada Isso aqui É obra-prima Obra de Deus Linda demais Olha aquela ali Que gracinha Olha Uma mais linda Do que a outra Meu Deus do céu É um encantamento Olha Tem um botão Para abrir Mais um aqui Para abrir Mais outro Para abrir E vários Pequenininhos Gente É encantamento Linda demais Esses pontinhos Aqui Tudo botãozinho Botãozinho Que vai abrir Olha aqui Olha só Olha aquele ali Vai ficar lindo Vai ficar lindo demais Lindo Olha no vidro Gente Pega aqui Que encanto Nossa Maravilhoso Um sonho de consumo Finaliza Aqui Olha só Olha que encantamento Olha Olha que flor maravilhosa Tapete pérsia Há muito tempo Há muito tempo Que eu sonhava Encontrar Esse tapete pérsia Não imaginava Que eu encontrar Que lindo Demais Aff Não vejo a hora De ter um filhote Então é isso Se você não é inscrito Você já se inscreve No canal Deixe seu like Beijo 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 Tchau